Meus prezados amigos, na palavra de Deus em João capítulo 11, versículo 49, está escrito da seguinte maneira E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse Vós nada sabeis, como se fosse uma profecia Mas esse próprio Caifás esteve presente na condenação de Jesus E podemos dizer que ele não sabia de nada As pessoas que não têm o conhecimento de Deus, isso é muito importante Espiritualmente não sabem de nada Podem ser muito espertos aqui no mundo, doutores Pessoas de uma capacidade tremenda Mas falta-lhes a unção de Deus para entender as coisas eternas E ele resolveu condenar Jesus E assim são muitas pessoas que condenam Entregam aos outros para que ele seja, entregar no caso, supliciar, castigado e tudo ali Faz o seguinte, entrega o seu caminho ao Senhor Confia no Senhor, Ele vai fazer de você uma pessoa sábia Você vai ser vencedor Veja essa pessoa que Jesus abençoou Severina, o que Deus fez? Há 30 anos que eu sou da coluna Vi que o papagaz era de Deus Doía muito? Muito, muito Agora mesmo eu estava sentada cramando a Deus Clamando ali O que você não podia fazer, Severina? Eu não podia me baixar Abaixa, abaixa agora Agora abaixa normal Vai tudo Ó Severina Tem uma moça que estava sentada ali Quando você abaixou o redinho Ela Ó Eu vi Deus te abençoe Veio a cinco, né? Veio a cinco Quinze só Vai Vai, menininha de quinze anos Pronto Agora eu quero orar com você Pai Obrigado Por nos falar que não sabemos nada E é verdade Mas queremos saber o que o Senhor deseja para nós Nós amarramos toda a força do mal Expulsamos agora Em nome de Jesus Cristo Amém